E antes que comece, não me cante a despedida Se a cabeça esquece, coração a sua vida, vai! Não vai mudar, não vai mudar, tua razão não vai me enganar De procurar, em procurar, ainda é pouco pra se encontrar Por quê? Nunca sei o que vou dizer Por quê? Não me diz o que vai fazer E antes que comece, não me cante a despedida Se a cabeça esquece, coração a sua vida E antes que comece, não me cante a despedida Se a cabeça esquece, coração a sua vida Bateu a porta, sem muito jeito Beijo na testa, em sinal de respeito Sempre a tudo melhorar Pra te ver sorrir, não importa chorar A voz dizendo não mais voltar A incerteza no olhar Coração disse que ainda vai pensar Coração mole que sou, aí já era Coração mole que sou, aí já era Não vai mudar, não vai mudar, tua razão não vai me enganar De procurar, em procurar, ainda é pouco pra se encontrar Por quê? Nunca sei o que vou dizer Por quê? Não me diz o que vai fazer E antes que comece, não me cante a despedida Se a cabeça esquece, coração é a sua vida E antes que comece, não me cante a despedida Se a cabeça esquece, coração é a sua vida